Vocês se lembram que recentemente eu postei um vídeo falando do God 127, que seria o Caronte? A gente teve algumas informações no dataminer e tudo mais, eu fiz um vídeo, postei lá, bonitinho e tudo mais. Só que nós temos informações agora da Divindade 128, que vai ser a Maman Brigitte, ou a Mãe Brigitte, caso você queira chamar assim. E essas informações foram postadas pelo Twitter MasterMRL, que é um Twitter de um dataminer que posta dataminer de diversos jogos da Hi-Rez. E essa informação é que é bem legal, porque a gente tem a classe deste personagem. Antes da gente ver essa revelação da classe deste personagem, que tem um vídeo mostrando dentro do game, a gente precisa saber quem é a Maman Brigitte. Ela é uma loa da morte e esposa do Barão Samed, que já está dentro do game. Ela bebe do Hot Peppers e é simbolizada por um galo preto. Como seu marido, ela é um espírito altamente sexual e obsceno. E é responsável por proteger as lápites nos cemitérios, se estas tiverem o sinal de uma cruz. Já deu pra ver que a mãezinha vem e o bicho vai pegar agora. Como vocês podem ver, esse daqui é um vídeo de uma mineração que o MasterMRL fez. E ele entrou dentro do game e conseguiu descobrir essas informações. Está assinalado ali em cima G-128, 24, 88, 63. Mas o que a gente precisa entender é só esse G-128, que é o God-128. E aí nós temos ali o Panteão, que é o Panteão Voodoo. Temos o tipo de personagem que é, o personagem físico. E nós temos também a classe deste personagem, que é a classe Assassina. Essas são informações bem básicas e elas estão juntas de outras informações. Como você pode ver, ela tem ali a imagem da Cliódina. Todas as outras questões ali não são exatamente dessa personagem. Mas isso já são dados que estão dentro do jogo e que a Hayrex deixou ali. Para que posteriormente, em uma atualização, ela tivesse maior facilidade de atualizar isso. Enfim, eu não sei como funciona essa dinâmica. Às vezes eu até acredito que a Hayrex coloque isso daí de propósito. Para isso daqui virar notícia e a galera comentar. Mas basicamente a gente já tem informações aí bem interessantes de que a Mama Brigitte será um assassino. Com essa confirmação de que a Mama Brigitte será um assassino, esse cara aqui, o Caronte, ele vai ser o quê? Tá falando lá, inclusive naquele vídeo tem essa polêmica de que ele pode ser um mago. Mas eu acho que esse cara aqui vai ser um guardião. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou da Mama Brigitte sendo um assassino. E já deixo aqui também os caminhos abertos para o Caronte, que é a próxima divindade que já vai ser apresentada mês que vem, tá bom? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui!